Olha só Minha avó Quem que vai fazer aniversário? Vai ficar mais velhinha Vai ficar mais velhinha Aqui ó, a Chave tá aqui comigo Quem que vai ficar mais velhinha? Quem que vai ficar mais velhinha? Quantos aninhos, vó? Vinte e cinco? Dezenove Vinte e três Vinte e dois, vó Tá doida? Vinte e dois, bebê As bichiguinhas já tá no jeito ali, ó Vó, vó Vó, vó Vamos tomar um vinho? Cerveja Não, cerveja não Cerveja? Não, cerveja não Já tomou muita cerveja ontem E daí? Ontem você tomou três cervejas Duas Duas cervejas eu tomei ontem Duas lá e uma aqui Bom senhor É Aqui não Duas eu tomei ontem Eu tomei só duas Então tá bom É E agora eu vou tomar aquela que não tem Não tem álcool Parece uma água suja Eu vou pegar pra você lá Hã? Eu vou pegar pra você lá Tá bom Tá bom? Você vai pegar pra mim? Cerveja Ah, eu vou pegar lá Pera aí Eita Ele vai tomar que não tem álcool Ah, então tá bom Então tá ótimo Enchou Eu tenho que guardar aqui as coisas Esqueci Guardar o carvão ali Eu fico bem ali Eita Mas onde fizeram uma churrasqueada aqui Ou aqui, ó Tomar essa Heine Que zero álcool aqui Foi um mês que tá isso aqui Um mês é da Não vou mexer não Aqui, ó Tá aí, pá Deixa eu ver se não tem nada no congelador lá Que ficou pra trás aqui, ó Deixa eu ver se não tem nada Que isso daqui Mas a gente ficou Uma coisa pra trás aqui Mas essa área tá com cheiro de churrasco Vocês não queiram nem imaginar O cheirão de churrasco que eu tô aqui Cheirão de churrasco, mano Tem que dar uma jogada de água aqui agora Vou ter que dar uma Essa piada aqui Preciso levar as As reciclagens pro senhor José Carlos Até ver como é que tá Aqui, ó Olha o copão aqui, ó Nossa senhora O copo tem aqui Aqui, ó Esse aqui, ó Não, não Põe aqui Deita ele Deita ele pra não fazer espuma Ele chega Ele se vira Vai lá pegar a pica pra menina Menina não A cachaça Vai tomar também Pode tomar Obrigado, vô Hum, que legal Olha lá Olha quem chegou já Pôr no bicão lá O vô não liga que você tava no copo dele? Não Tudo aqui Eles tomam tudo no mesmo copo O negócio é Qual que você pegou lá em casa? Uma dessa Uma dessa? Ih, Marina Dá uma boa lá Isso aqui não é boa aqui, ó Cabaré Você vai patrocinar só a vovó agora, né? Ô, Leonardo Você é feliz, Virgínia Cadê o patrocínio? Tchau, gente Tchau, vózinha Vai com Deus Vai com Deus Deus te abençoe, minha linda Tá com Deus Tchau, vô Vai com Deus Tchau Tchau, fãs E que pra mim Beijo não ganha Não ganha um beijo Não ganha nada Tá cada vez pior Obrigada pela pinga Tá cheirosa, né, vó? Vem? Tá cheirosa, né? Sim Agora eu ganho mais um Pai Ô, ô, ô Ana, você quer Quer bolo de chocolate? Tem bolo de chocolate gostoso É? Ó A vó não fala nada pra você Nossa, vó Olha, você vê o único tempo Eu não vi na geladeira Tá naquele pote ali, ó Mas é de festa? É de festa Ah, é o bolo que eu fiz, filho Não, mano Agora você que trouxe, ó Cadê o recheio? Esse aqui, ó Hum, que delícia Não tinha recheio? Não tinha recheio? Deixa eu ver Deixa eu lavar minha mão Chegou com a mão da rua Tá pondo a mão no negócio aí Nem lavou a mão Ó, os seguidores não falam nisso, viu? É, que você chega Peguei o garfo, viu? Viu? Eles falam assim Só o vó chega da rua e lava a mão Nem o cê Eu não lavo mesmo Só o vó que chega da rua Eu sou o mais porquinho da casa, hein? O lugar é muito limpo Ah lá, ah lá Ontem foi um dia de muita festa, né? Hã? Ontem foi um dia muito alegre, né? Foi O Paulo veio aí O Paulo veio aí Caprichou nas músicas Você gostou? Você gostou? Gostei Gosto que gostou Você acha que não gostou? Ixi, tá com a má carga O que eu admiro é dele Oi? O que eu admiro é dele E eu não sei fazer isso aí É Como pode? É um compositor E é compositor Como é que pode, hein? É que pode O compositor não é músico Ele não sabe Surfejar Olha só Ele é compositor Olha só Só eu não Tem mais gente Mas não é Não é fácil, não Outro dia Ele arrumou Um homem aí Que diz que ele Ele arrumou O filho dele Pra Surfejar A gente falar Toda aquela nota Que tem no caderno Lá E tudo certinho Tudo em ordem É Fala aí, vô Não é fácil, não Não Vovó E a dentadura, amor? Vovó Tem dentista hoje, viu? Tem dentista hoje Super bom Duas e meia Dentista Hoje Duas ou duas e meia? Duas e meia Você falou pra mim Antes de duas horas Duas horas Pra mim tá aqui Pra gente ir Ah, bom Então tá certo Tá bom Vovó Comer o bolo, hein? O cenoura Eu caí Comer o bolo Eu faço tudo sozinho Emagrecer Emagrecer Entrou Emagrecer Entrou Olha isso Olha o que você tá fazendo aí, linda Parece criança Parece criança Ela é Um bebê É Um bebê Ela é um bebê Ainda não Você não deixa? Eu vou comprar mais É o bolo da tia Fabi Comprar mais Pessoal de Rincão Aqui, ó Quando vir pra Rincão Quem nunca veio Passa do quiosque da Fabi Lá na praça Lá, ó Tem um bolinho Pão de casa também Vou comer daqui a pouco Pãozinho de casa Pra quem tava com pressa, hein? Até esquece de serviço pra comer De nada Só de nada Não sabe nada Mas é marmelada Eita, nós Eita, nós Tem muita coisa pra fazer hoje Tá bom Armazenada em tonéis de amendoim Ai, que beleza De amendoim Ai, que beleza Vovôzinho tomando uma É o jeito que o povo gosta Dasak Nem Não 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 Non